Nesse vídeo eu joguei pela primeira vez o jogo Black Sprint E já ganhei de um inscrito uma fruta super poderosa Aliás, para me ajudar nessa missão de ser bom nesse jogo Eu convidei um youtuber pro player Então, assiste até o final Porque além de tudo isso, eu ainda dei umas porradas em que falam mal da minha mãe Esse dia eu fui louco Mas, antes de começar o vídeo, vamos para a rima Eu sou carrapicho, o rei da rima Provisado, olha galera, tô no Black Sprint Vem, 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 vamos para a rima Eu sou carrapicho e a missão é bem maluca Eu sou bom no rap e também quando como fruta Então deixa o like e dá uma compartilhada Porque hoje eu tô tão forte que eu vou te meter a porrada Então fica esperto e preste atenção Comenta nesse vídeo e divulga pro teu irmão Eu sou carrapicho e na rima eu sou fortão É melhor se inscrever ou tu vai comer, irmão Eu que não gosto de irmão, hein? Tu, vamos Tu, tu Ai, quase que eu ia me esquecendo Deixa eu mandar logo um salve para os 10 inscritos que completaram a missão do vídeo passado Vamos lá então, hein? Rapidinho Um salve para o Suque, para a Regiane Rodrigues, para o Marcos Renato Araújo Soares, para o Golboa G2, para o Dilcina Amanda Castro de Lima, para a Natália Firmino do Carmo, para o Miguel Soares, para o Tarzy, para o Levi Vídeos Curtos e para a Sofia Brito Ferreira Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado E um salve super especial para vocês Aliás, você que tá assistindo quer também ganhar um salve super especial no próximo vídeo É só assistir esse vídeo aqui até o final Para saber como, hein? Agora sim, pessoal, vamos para o vídeo Vamos Olha, pessoal Depois de muitos pedidos E quando eu falo muito, são muito mesmo Tanto no meu canal, quanto no Instagram Quanto também até no WhatsApp, galera Todo mundo estava pedindo o jogo da Broxfruit E meu objetivo de hoje, além de aprender a jogar esse jogo Também é me tornar um Pro Player E com isso eu chamei a melhor professora de todas A Mestre das Mestras Fala aí E aí, pessoal Tudo bem com você? Olha isso, galera Eu chamei a Pichineuza Porque ela falou que já jogou esse jogo Então nada melhor do que chamá-la para poder me ensinar a ser um Pro Player E agora, Pichineuza, me fala Eu escolho marinheiros ou escolho ser um pirata? Eu escolho ser pirata Tu escolheu ser pirata? Pois sim Pois eu vou também escolher Na primeira vez, como eu estava aprendendo Eu escolhi marinheiros Mas dessa vez eu escolhi pirata Agora você escolhe Eu cliquei no negócio aqui Eita Eu cliquei no negócio aqui em modo leve E deixou o jogo fake só o cão Ah, eu quero deixar ele bom de novo Como é que eu faço? Ah, meu filho Você está perdendo essa pessoa errada Acho que não é a própria Pera aí, pessoal Que eu vou deixar bonito de novo Pronto, pessoal Voltei Não vou mais clicar aqui Vou clicar agora no pirata Tá, Pichineuza Tá bom Acho que eu estou bem grandão Vale, eu cresci Olha, nesse jogo eu cresci Pera aí, pessoal Eu também cresci Pichineuza, cadê você? Eu estou aqui, ó Na feita O menino está jogando uma bomba aqui, Neil Pichineuza, eu estou no virarejo Que tem um catavento Tem umas pessoas aqui paradas Acho que estão vendendo coisas Vem pra cá Deixa eu ver, seu tio Encontrei você Eita, Pichineuza Você também está gigante, hein? Eu estou forte, irmão O que é esse do seu chapéu? Um orelha de coelho? É um orelha de coelho Eu também não sei, não Mas apareceu, né? Eu estou entendendo nada Ai, meu Deus, gente Eu convidei uma pessoa Que não sabe de nada Ai, mas me sire Ai, eu sei Eu sei que eu tenho que Eu tenho que treinar Batendo no povo aí Ai, como é que eu faço Para fazer as missões? Eu tenho que ir aqui, é? É, você clica aí, ó Ah, tá aqui, ó Missão Deixa eu falar com esse rapaz Deixa eu interagir Clique para interagir Você precisa destruir Cinco bandidinhos Ah, isso é comigo mesmo Bora, missão aceita Bora destruir Onde é que fica os bandidos, Pichineuza? Oh, você viu isso aqui, ó Ele está te ensinando Ele está me ensinando? Aqui, ó Está vendo? Ah, estou vendo O dash Print Sprint Cadê isso? Ah, assim só anda Entendi E assim corre E assim dá dash Nossa Muito bom Vem, Pichineuza Deixa eu ver Opa Eu acho que pode ser Que os bandidos O quê? É aqui mesmo Bandido Eita Não bate na minha irmã Não bate na minha irmã Eu que posso fazer isso Toma, toma, toma O quê? Você falou da minha mãe? É o quê? Ah, é? Pô, espere Toma, 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 toma E agora? Poder Sonic Tchuuu Enterrei Perda Mete a feia, irmão Mete a feia Eita 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 Ai Perdi O que? Ele me chamou de feio Nossa, pois toma Toma, toma, toma Pode Mete a feia Nossa Eita Você viu? Nossa Eu ganhei 44 reais por Quebra Banditinhas Oi Parabéns Ah Irmão Isso vai Nossa Eu posso tomar um copo d'água? Será? Tem que ficar Nossa, gente Eita Passou a minha irmã Que trabalhou Parecendo um sapo Toma, 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 toma Toma O quê? Você falou que eu tô fedorendo Pois toma Faleceu Faleceu Olha aqui, irmão Também tô Eita, irmão Tu tá batendo em tudo Menos no banditinho Vai, vai Deixa eu ver tu quebrando Eita Eita Venha Venha pra cá Eita, tem uma pessoa te ajudando Eita, dois contra um é covardia Dois contra um é covardia, viu? Pichinosa Pois deixa eu quebrar esse bandidinho também Vai, quebra ele E galera, ó Repetindo Comenta tudo Porque eu não sei de nada nesse jogo Então vai mandando dicas Porque as próximas dicas Eu vou seguir no próximo vídeo de Broxfruit Opa Ganhei muita vida E daí eu fico forte Com esses vídeos Claro Aí, gente Eu não sei nada desse jogo E a minha irmã também parece que não sabe de nada Como é que eu vou ser pro play com uma menina dessa? Meu Deus Pera aí, Pichinosa Tem várias marcações aqui no status Deixa eu clicar Ah, é pra distribuir a força Tem soco, defesa, espada, arma e Broxfruta Primeiro eu quero ter um soco muito forte Então eu vou deixar um pontinho aqui Dá pra deixar Eu tenho 14 Então eu vou colocar 7 aqui Ai, eu botei 8 Como é que tira? Dá pra tirar Reembolsar Deixa eu ver se é reembolsar Ai, tem que pagar 75 Robux pra reembolsar Não quero Vou deixar aqui Esse daqui também é level 8 Ai, ficou 1 Vou colocar aqui Boa E seus pontos Eu tenho... Agora eu não tenho mais nenhum ponto Mas eu coloquei 9 de soco e 8 de defesa Pronto, já tô pronto pra fazer a porrada Missão recomendada Falar com pirata Vamos lá, tacar a porrada desses Bandeidinhos O quê? Você falou que eu tô com um somaco pod? Ai, agora eu tô... Não, é verdade O quê? Meu modo fúria foi ativado Combate, combatente, combateiro Pronto 2, agora 3 Toma, toma, toma Porrada Nossa, na porrada eu sou bom em Pichinosa Vem me ajudar aqui Toma Eu vou tirar minha espada pra ver depois Nossa, eu já ganhei mais pontos Toma, tu também E os cabelos dele estão tudo arrupiados Toma, toma, toma Tu Agora você também vai poupar O quê? O quê? Você tá falando que o meu sapato é feio Esse sapato foi mais de 100 reais Toma Pronto, que é a minha missão, Pichinosa E agora? Ó, sabe quantos eu tenho pra poder cumprir essa minha meta? Eu tô com 292 só E é pra mim É pra mim matar dele 524 Tu sabe o que foi que eu entendi? Eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada do que você falou Será que vai demorar muito pra mim fazer outras missões? Ah, eu não sei Mas se você quiser ir na outra ilha, a gente pode ir Toma Abre o menu de bússola pra encontrar a próxima ilha Ah Conseguiu Consegui, irmã, me dá um abraço Deixa eu te dar um soco Toma Ah, não pode dar Não acontece nada Ah, eu tô gostando desse jogo Ó, Pichinosa É legalzinho, né? É legal Tô gostando Eita, na outra ilha Tu vai comigo no barco? Ah, claro Bora Eu deixei um barco aqui, ó Já, vem Deixa eu desfilar Eu sou bonitão Ó, meu barquinho Cadê o teu barquinho? Ah, deixa eu ir contigo Me leva Ah, ando devagar Porque eu já tive prático Ridículo, eu não sabe nem pilotar um barco Ai, gente, desculpa Minha irmã não sabe como é que veleja Ai, sou eu que tô velejando, será? Ah, pois, né? Ai, desculpa Eu sou o melhor velejador Sou o melhor piratou Piratou Vamos, galera, vamos Eita O que é isso? É assim que você... Eita É assim que você recebe as pessoas Eita Ridículo Ai, é assim que você recebe as pessoas? Ai, meu Deus Vale Que revoltado Eita, pichinês O cara chegou aqui quebrando tudo Tacando fogo em tudo Né, não? Não sabe receber as visitas Ó, tá aqui, irmão Ah, o meu é aqui, ó Oi Opa, deixa eu falar com esse cara Será que foi ele? Não sei Deixa eu falar com ele Oi, amigo Eu acho que foi ele Quero uma fruta Nossa Adoraria Adoraria Uma fruta Ai, tô me tacando a porrada O que foi isso? Eita, pichinês Ok Nossa, ele soltou um pego E foi embora Ele falou Ele falou assim Ele falou assim Pichinês Ele falou assim Você cama fruta? Eu falei Nossa, adoraria Aí ele soltou um pego E foi embora Oxi Ai Não se bate assim Nas pessoas Aliás, não se bate De nenhuma forma Agora você vai ver O meu soco Irmão Eu vou te tacar com a fruta Na mão O que é isso? Como é que pega? Deixa eu ver Tá aí Nossa Obrigado, amigo Você é um amigo Eita, pichinês Ele falou assim Deve ser a próxima missão E eu vou aceitá-lo Toma, toma, toma Deixa comigo, pichinês Acaba com ele Acabei já Ele já faleceu Eu tenho que ir atrás de outro Agora que eu tenho que destruir seis Só foi dois até agora Bora Toma Querem ajuda? Sim Porque minha irmã Irmão Ele me destruiu Você nem viu Você faleceu? Foi Mas voltei Eu sou forte Olha, o garoto falou Que vai me ajudar Porque você Não tá servindo de nada Vamos Deu na parte aqui Falta só mais três Monk Calma, 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 calma Nossa Vem ver o show Que eu tô fazendo aqui Pichinês Vem ver o show Eita, tu tá aqui só olhando mesmo Você não faleceu ainda Nenhuma vez? Claro que não, pichinês Eu nasci pra isso Para a luta Para o combate Você mesmo, né? Pô, eu faleci Eu vou com meu dash E isso Só dá pra dar um Ai, é verdade O dash é o quê? Toma, toma, toma Esquevei Ai Esquevei Soltou um pedro também no chão Toma Eita, eita Mó pedrão Também soltei, ó Toma Toma Legal, irmão Falta só mais um agora Monk Para a gente acabar o nosso combate Toma, toma, toma Monk Esquevei Nossa Toma, toma, toma Perdoa Não, isso que é o fogo Ai, é o fogo Ih, já me soa, hein Cadê o Monk Nossa Ele vai aparecer de novo Ele fugiu Ou foi tu que destruiu ele no meu lugar, né? É ridículo Eu não, foi eu não Foi ele É pra tu me ajudar, ridículo Não é pra tu me atrapalhar, não Foi esse menino aí, ó Que destruiu ele Olha Toma, 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 toma Esquevei Esquevei Poder Fogo da paixão Vou te ajudar, irmão Mas é que Você já compriu, não? Só missão Não, agora completei, ó Boa Ah, coisa boa Eu vou lá, vou lá Nova missão disponível Vou abrir a bússola Ai, tem uma missão ali pra mim Vamos lá Ai, galera Esse jogo é legal, ó, gente Nossa, era pra não ter jogado há muito tempo É verdade Tem missões pra fazer Agora eu vou destruir gorilas Não, eu vou destruir Vamos ver como é Se eu aguento Uma porradona dos gorilas O que é que acha? Irmão, eu tô com dois, irmão Eu vou destruir dois Eles que são os gorilas Eles não são os Monkens, não É Monk, ó Não, esse daqui é os macaquinhos É os Monkens Ah, por que você tem um espalho? Onde é que eu acho os Monkens? Deixa eu perguntar Eu tenho um espalho porque eu comprei Oi, moço Eu comprei uma perinha Onde eu encontro os gorilas? Opa, deu um murro no queixo deles sem querer Opa, desculpa Ai, você me bateu Por que, Monkens? Agora você vai sentir o poder É, ele bateu Calma Xiii Se tudo foi você Aham É o nome do poder É fogo da paixão Sim Sim Me leva lá, por favor Bora Ele vai levar nós lá Bora lá Eita, ele tá pulando várias vezes Como é que faz isso? Eu não sei não É no... Tá por lá, né não? Mas ele pulou várias vezes lá em cima Tá aqui, irmão Olha Olha Ele é muito rápido Cadê ele? Ele tá aqui na outra parte da vida Vocês estão indo pro outro lado Eita, tem os gorilas Nelson Eita Ele é bem grandão, irmão Eita, eles estão vindo forte Eles estão fortes Toma, toma Aí é Poder Fogo da paixão Eita Consegui o primeiro, hein Primeiro eu consegui Eita, ele tem uma fruta Nossa, que fruta é essa? Eita, ele acabou comigo E apareceu de novo Toma, toma, toma Toma Agora você vai ver Poder Fogo da paixão Eu vou por aí de novo Ah, quando você destrói ele Boa que você ganha vida Ah, eu vou ter que soltar o fogo da paixão Cadê eles? Volta aqui Toma O quê? Aí é Boa, level up Eita, e você? Eita, esse cara é forte Foi você que fez isso? Você vai destruir minha irmã Ah Ele tá me vendo, não Desculpa, tá? Olha, ele quer me bater Não bate na minha irmã, não Por favor, ela é do bem Ela só é feira Ah, eu sou linda Eu sou uma princesa De novo Você faleceu? Tô chegando Boa Agora falta só mais dois Gurindinhas Olha, pichinha Eu só tô gostando muito Tô gostando muito Tô gostando muito De tá aquela porrada aqui Por que você chamou minha irmã de fértil E ela é mesmo? Toma Essa ajuda que você me dá Toma Poder peito disfarçado Pronto Eita, é podio Coitadão Eita, tem um super gorila ali Eu não vou enfrentar ele agora, não Toma, toma Eu também não vou, não Porque eu fui Eu fui e foi falecer Ai, ai, ai Nossa, ele tá me dando Uma sequência de porrada Boa Complei aqui a missão Agora deixa eu ver O que é que tem aqui Ah, eu não completei não Porque eu não Eu não fiz a mesma coisa que você Eu não escolhi os gorilas Ah, mas você devia ter que esconder, né? Deixar de ser burra Por isso Eu ia na outra ilha pra isso Eu vou lá Sim, mas é aqui que escolhe, doida Amundi É aqui sim Cadê? Vamos lá na outra ilha Cadê? Eu não vi aqui não Não vi lá Vem pra cá, bicha burra Ai meu Deus, gente Eu chamei uma pessoa burra Então, eu ia pra lá, irmão Era pra lá que eu ia agora É aqui em cima, é? Sim Você pensa que eu sou tão tapada desse jeito Não, eu não pensei em nada, não Quem sou eu pra falar isso? Aham É aqui, ó Opa, moço Agora eu quero destruir os reis gorilas Destroa 20 Eita, será que você vai conseguir? Eu não vou conseguir não Mas eu vou tentar, galera Vamos lá, vamos lá Que eu quero destruir os reis gorilas Aqui, agora sim eu vou Os gorilas Bora, bora, bora Onde é que eles estão? Eles estavam pra cá? Tô indo pra aí, pera aí Vamos pro outro lado da ilha Não, eu tenho que destruir Ah, ele tava ali, né? Ah, só precisa destruir um É, vamos destruir um você É, só tem um, só tem um Ele é forte Vamos destruir um e você? Bora Mas por que tu tá batendo nesse, doida? Ai meu Deus Porque eu tenho que destruir os gorilas Não fui fazer a missão? Ah, eu achei que você já tava Ah, desculpa então Não, porque eu não tinha feito Eu vou destruir um rei O gorilão grandão tava daquele lado Eu vou lá procurá-lo Que lado? Eu procuro, eu quero se encontrar Que lado? Aqui, nesse mesmo Nessa mesma ilha Deixa eu procurar Oh, rei Rei, gurilas Vem pra cá Eu quero Eita, será que tem um tempo Pra ele aparecer? Ah, não sei Acho que sim, né? Eu não acredito Que ele garoto destruiu Pera aí Onde é que ficou? Eu vou perguntar a ele Oi Fica aqui, irmão É porque ele Você apertou pra Aham Pra escolher, né? Eu tô na missão dele Ai, tá aqui o menino Oi Ai, finalmente O primeiro Onde está? Irmão, não tá aqui Ele tá aqui? Ai Ó Eu te falei que era aqui Você tem que me escutar Ah, espera Deixa eu destruir ele Deixa eu destruir Minha vida tá Ai, ele tá me batendo Garoto Ele em vez de ajudar Tá atrapalhando você Ai, ele me deu uma porrada Ai Uma sequência Né? Eita Nossa, o Regulinho Tá querendo me bater Aí é Poder 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 Quando ele começa A bater no chão Assim, ó Você tem que sair de perto Ai, faleci Faleci Não, eu não vi Eu falei sim Ei Não me bate não, garoto Eu não te fiz nada Ele não tá ajudando em nada Ele tá atrapalhando assim Tu me ajuda a destruir o Rei Gorila, garoto Por favor Ele parece ser uma pessoa descolada Que gosta de aventura e de porrada Sim, eu não falei Obrigado Obrigado Vai te ajudando Ah, o Rei Gorila ainda não apareceu Mas deixa eu te ajudar aqui Não, ele é Eita, tá vindo dois irmãos Toma Deixa eu te ajudar É que eu tô deixando a minha vida Aumentar pra poder bater neles Pronto, ó Vai, bate neles Boa Bate neles também no outro Tu fica pulando igual um sapo Tu não gosta de ficar parada não Eu acho que não posso acertar Eu não quero que ele me acerte não Ah, entendi Mas tem isso aqui, ó Chamada esquiva Esquiva peido Esquiva peido é esse Cadê o Gorila? Ele é para aparecer aqui, né Eita, querido Vamos lá, me ajuda Help me Oi, meu chapa Ai Ai Nossa, ele me deu uma sequência Tipo, ai Me ajuda Eita, cuidado Eita, tem Ó Toma Eita, eita Toma, toma, toma Eita, eita, eita Ai, era pra me chapa Eu tenho que sair de perto Deixa a minha vida aumentar Ele vem logo pra mim Deixa eu te ajudar Boa Valeu, Adriel Você é um herói Você merece Você já tá em qual level? Eu tô no level 24 Eita, você passou Deu, tô no 20 Ah Você tá falando com a pessoa Que nasceu com dois Sem pro player Ah, não, não fale Deixa agora Colocar minhas vidas aqui Bichinha Eu vou treinar bastante E eu vou finalizar por aqui Porque o vídeo já tá ficando longo Galera Eu também Eu amei Eu amei esse jogo Eu amei Amei Gostei bastante Espero que vocês também gostem De assistir esse jogo No meu canal Aliás Se vocês tiverem gostado Comenta bastante Que eu posso continuar Mas se não Não tem problema, né galera Mas de qualquer forma Eu ainda vou continuar Jogando esse jogo Gravando ou não É que é muito legal É muito legal É verdade Então vamos para o desafio de hoje Os 10 primeiros inscritos Que comentarem 20 vezes BroxFruits Vai ganhar um salve super especial No próximo vídeo Eu vou até repetir Os 10 primeiros inscritos Que comentarem 20 vezes BroxFruits Vai ganhar um salve super especial No próximo vídeo Então Esse foi o vídeo Ai Deixa eu terminar aqui Esse foi o vídeo de hoje Deixa like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Me segue lá no Instagram Que é Arroba Carrapicho Underline OFC Quem me seguir agora Eu vou seguir de volta Então corre lá E também se inscreve No meu novo canal Que é Carrapicho 2.0 E também se inscreve No canal da Pichia O link tá no primeiro comentário Fixado E é como é sempre digo Né pessoal Pisa na barata Pisa Ô guri Tu tá me batendo Por quê? Pisa na barata Pisa Fogo da paixão Eita Isso é nóis Então é isso né Tchau Até o próximo vídeo Tchau